Alô, everybody! Como é que vocês estão? Eu sou a Branca Belice. Eu sou a Alisson. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Começando mais um vlog pra vocês aqui nesse canal, né? Tomando mate, né? Porque isso é normal aqui já. Estou aqui fazendo comida pra nós, fazendo almoço. Geralmente quem faz é a minha mãe. Mas a minha mãe está viajando. E aí quando ela não está, a gente tem que fazer comida. Não que eu não goste de fazer comida, sabe? Eu gosto de fazer comida. Mas aí já que ela faz, eu deixo ela fazer, né? Não é? Não é. É isso. Agora estamos aqui fazendo comida. Estamos ou não, né? O Alisson fez o mate e eu estou fazendo comida. Moral, é. O Alisson fez o mate e eu estou fazendo comida. Vamos esperar ficar pronta pra gente começar os trabalhos, né? Sim. Os trabalhos de trabalhar, gente. Isso. E é isso. Depois que a gente almoçar, a gente volta e continua mostrando o nosso dia pra vocês. Ah, deixa eu falar um negocinho. Que eu falei lá no Instagram. Quem não me segue, segue lá. Segue lá também. Postamos vários conteúdos por lá também. A minha escova, aquela da Filco, tem até vídeo no canal aqui que eu falo muito bem, indico e tal. Mudei de ideia, gente. Ela mudou de ideia. Porque ela explodiu, cara. Ela explodiu. Vocês não têm noção. Vou mostrar a parede ali, o jeito que ficou. A preta é a parede. Claro que eu estou fazendo um drama, né? Porque quem pensa assim, nossa, a preta é a parede. A preta é toda a parede, né? Não, é um pedaço pequenininho. Mas ela, tipo, eu estava secando o cabelo da minha mãe. E aí, do nada, ela fez um barulho muito estranho. Eu falei, meu Deus, vai parar de funcionar. Isso aqui eu acho. E aí, quando vê, ela começa a explodir assim. Aí eu taco ela em cima do tênis do Alex. A gente caiu ainda, quase que tacou fogo no meu tênis. Ah, que mentira. Olha isso no tênis do Quinguim, né? A gente pegasse fogo em mim. Não. Daí... Parou de funcionar. Já era. Estou sem escova. E essa já era a segunda. Porque como eu falei lá no meu Instagram, a primeira eu tinha derrubado no chão. E daí eu achei que ela começou a loquear porque eu tinha derrubado no chão. Mas eu acho que não. Eu acho que pelo visto é do... Da escova mesmo. Tipo, o motorzinho ali, o negócio, ele não funciona. Não adianta. Passa um tempo e ela começa a pirar o cabeção. Vou mostrar pra vocês a mancha que ficou na nossa parede. Ui! Pera aí. Foi nesse tênis aqui, um easy que eu taquei o negócio por isso que ele tá a puta. Né? E essa aqui é a mancha que ficou na parede. Olha isso. Ela tava ligada ali, naquela tomada. E aí, quando explodiu, eu taquei aqui em cima do tênis. E aí, eu acho que ela deve ter encostado aqui. Tanto é que ficou preta. Meu Deus. Ai, ai. E é isso. No momento, fiquei sem escova. Né? No caso, meu cabelo está aqui pra secar. Eu tenho aquelas... Aqueles secadores convencionais. Só que são muito pesados. E aí, a minha mãe até comprou uma rotativa daquela. Rotatória, rotativa. Nunca sei como é que fala. Mas, como ela viajou, ela levou, né? Então, não pude testar. Mas, depois que ela chegar, eu vou testar. E depois eu compro pra vocês o que eu achei. Ela não é, mas muito barata, né? Tipo, essa da Filco. Que foi cento e poucos reais. Ela foi quatrocentos e alguma coisa. É tipo aquela da Polishop. Porém, se for boa, né? Valeu o valor. E eu imagino que aquelas lá, elas não dão um tilt igual essa da Filco. Eu não sei por que que essa deu esse problema. Mas, teve duas escovas que eu comprei da mesma marca. Só muda a cor. E deu esse problema. A outra não explodiu. Mas ela parou de funcionar. Né? É isso mesmo. Então, agora eu vou cuidar da comida pra não queimar. Até mais. Temos mais uma novidade, né, senhor? Sim. Vamos lá, então. Vamos lá mostrar qual que é a nossa novidade. Chega o nosso novo Baby. Nosso Play 5. Olha, que coisa mais linda. Ele é muito massa. Eu gostei, eu acho, mais do controle do que dele. Tá ali. Mostra ali. O quê? O controle? Mostra tudo. Deixa eu tirar. Vamos lá pra vocês. Esse joguinho aqui, ele é muito legal. A gente tava jogando ele. Ele vem já no Play, né? Do robozinho. Ele é já do Play 5 mesmo, né? Porque tem uma maioria dos jogos do Play 4 dá pra colocar. Dá pra usar no Play 5 esse. E esse aqui ele é do Play 5 já, né? Então ele tem já a questão da vibração aqui do controle. Ele tem sensor de movimento. Ele tem, tipo, tudo que acontece aqui no jogo. Vibra ali e barulhinho ali. Essa arma aqui, que daí dá pra mostrar se tá melhor. Olha, pra atirar agora com a arma. Não, tem que ser de pertinho. Tá, pera. Vai, mostra aí. Esse movimento aqui do dedo não é o que eu tô fazendo, tá? Não é o dedo, é o negócio ali. É o tiro que tá dando ali, que tá vibrando aqui, ó. Isso. Era legal mostrar o sensor de movimento. Porque, tipo, mostra como é que faz. O quê? Aquela parte de escalar. Ah, tu tem que pro boneco levantar o braço, assim, pra poder escalar. Tu tem que movimentar o controle pro lado. E tem aquele de pular também. Que daí tu vai girando. Sim, aí o boneco... Tu gira. Isso. Ele gira assim, ele fica girando como se fosse naquela trave, sabe? Que a pessoa fica girando. Aham. É muito massa. Girando, girando, girando e joga o boneco. E esse robôzinho é muito fofinho, né? A gente já fechou esse jogo, né? Já. Já, porque a gente... Em dois dias a gente já fechou. É muito legal a experiência do controle. Porque, como ela falou, não é só aqui, né? Tem vários movimentos que tu tem que fazer. Porque antes, quando tu é criança, provavelmente tu deve ter feito isso. Eu era. Até hoje. No jogo de carrinho, eu giro junto. E aí agora, isso vai te ajudar agora, realmente. Sim. E é muito, muito legal esse jogo. Ele é do próprio play, assim, tipo, tem que... E são os artefatos que tu tem que conquistar, né? Tem que achar. E é o play 4, o play 3, o play 2, o play 1. E aí tem o play 5 também, né? Né. E é muito legal. Eu tô na saga, porque ali a gente tem um outro jogo no play 4 aqui. Tem o rugby e esses aqui, né? Uhum. E aí, eu tava jogando no play 4. A gente ainda tá com o play 4 aqui. E a gente ainda não vendeu. Então, eu tenho que... Eu não salvei na nuvem, certinho. Então, todo o... Todo o conteúdo que eu já tinha feito, que eu já tinha jogado nos outros jogos, dá pra salvar na nuvem e depois jogar pro... Pro play 5. Pro play 5. É isso que eu vou fazer agora. Muito bem. Perdendo dias e dias só e funciona o play 5. É. Parabéns. A internet não tá ajudando muito. Não, não. A culpa é da internet. Três dias pra baixar as coisas. É, não. Então, os jogos que a gente tem aqui ainda de play 4 é o NBA 20. Tem o GTA, Homem-Aranha. A gente tem o Fall Guys também. Só que eu acho que ela não baixou ainda, como tinha só no play 4. E que a gente vai continuar é esses dois aqui. Que a gente vai vender todos os nossos jogos que a gente tinha no play 4, a maioria. E aí, eu vou ficar com Crash e eu acho que vai ficar com Days Gone. Esses dois aqui que a gente vai ficar. Tem o Crash novo, que ele é só mídia digital, acho. Não tem mídia física. Estou pensando ainda se eu vou comprar um, não. Achei bem legal. Ele é tipo o meu jogo do Mario, do Nintendo 2DS. É igual esse aqui. Super Mario 3D Land. Esse aqui eu tenho. Porque eu tenho aquele Nintendo 2DS. Daí eu comprei esse aqui. E ele é bem assim, o Crash novo ali do PS5. Ele é bem interativo, assim. Ele não é de andar em reta, assim. Você tem que ir... É tipo esse do robozinho, assim. Eu tô pensando se eu vou comprar ou não comprar. A gente tá esperando também vários jogos do Play 5 Lancer. Porque não tem muito jogo ainda. Tem o Miles Morales, né. Que é o Spider-Man. A gente tem o Spider-Man do play 4. Só que aí a gente vai comprar o Miles Morales com o Spider-Man. Porque eles têm uma versão do Play 5 que vem o Miles Morales. E vem esse aqui junto. Daí é mais legal, eu acho. E o Alisson passa uns ódios com esse jogo. Não é, Alisson? Que tu passa uns ódios com o jogo do Homem-Aranha? Sim. Eu não sei porque que ele fica tão irritado. Mas ele fica irritado. E aí depois ele fica brigando comigo e dizendo que eu fico irritada com o jogo do robozinho ali. Porque eu tava caindo muito. E aí irrita, né, gente? Não tem nem o que fazer. Né? E é isso, gente. Depois a gente mostra mais o nosso play 5 para vocês. E agora eu vou aqui cuidar da comida, né. Pra não queimar, senão depois a gente fica sem. E aí? Tava bom, papá? Tava boa a comidinha? Muito boa. Muito boa? Você ia cozinhar? Muito. Posso casar? Pode. Adoro fazer misturança nas comidas. Eu fiz... Era pra ser um carreteiro de coração. Pra quem não sabe, carreteiro. É tipo arroz com charque, né. Tem gente que faz arroz com carne normal, assim. Tipo, sempre que sobra carne de churrasco, a gente faz um carreteiro com carne de churrasco. Mas o original é com charque, né. E aí eu fiz com coração. Só que aí eu gosto de fazer umas misturebas. Ai, eu adoro fazer invenções de comida, assim. Né? Ai, ai. Agora a gente já almoçou. Tô pensando se eu vou secar meu cabelo ou não. Porque eu tô com preguiça, gente. Já que eu não tenho mais a escova. Porque aquela escova demorava uns 10 minutinhos só pra secar meu cabelo. Agora com o secador normal, demora mais, né. E ele é mais pesado. Vou mostrar pra vocês qual que é o meu secador. Esse aqui, ó. Ele é o Typhi Gloss. Ele tem 1800 watts. Mas ele é um peso, um peso, um peso que vocês não têm noção. Ele é muito pesado. Então, daí, tipo, coragem. Mostrar meu lookito do momento, né. Não é bem o lookito do dia. Porque eu ainda vou botar calçado. Acho que eu vou botar meus acessórios. Vou botar cinto. Aí depois eu mostro ele melhor pra vocês. Mas por enquanto está assim. O lookito do Zara. Acho que aqui fica melhor pra mostrar o lookito do Zara. Camisetinha Zara. Apaixonada por essa camiseta. É... Amo coisa colorida, né. E eu amei essas moças aqui. Ficou muito legal. Essas misturas aqui. Gostei bastante. E a calça é antiguinha. Zara, preta. Slouch, normal. E aí... Então agora eu acho que eu vou secar meu cabelo. Né. A pessoa não tá sabendo o que é que vai fazer. Mas eu acho que eu vou secar. É muito cabelo aqui pra secar. Meu Deus. Mas agora que ele não tá tão úmido. Acho que pode ser que ele seque mais rápido. Eu vou secar. E aí eu vou cronometrar. Pra falar pra vocês. Quanto tempo demorou pra secar com o secador. Porque com aquela escova era 10 minutos, né. Mas não temos mais. E eu fiquei receosa agora de comprar outra. Pode ser que de alguma outra marca seja melhor do que essa que eu tenho. Que eu tinha. Mas eu tô com receio. Me contem aí se a de você... Se quem tem. Se a de vocês deu problema assim igual a minha ou não. Tipo ela assim do nada. Ela começava a esquentar demais. Sabe. Quando eu comecei a usar ela. Ela tava normal. Mas aí depois de um tempo ela começava... O motorzinho dela parece que aumentava e diminuía o barulho dele, sabe. Do nada ele tava alto. Aí daqui a pouco ele baixava. Sei lá. Uma coisa muito louca assim. E ela esquentava muito. Tipo muito mais do que chapinha. Chegava a queimar a mão da gente. E o cabelo, né. Mas... Mas... Né. Mas aí eu fiquei com um receio agora. Então vou secar meu cabelo. E era pra gente tirar foto. Fazer com todos na rua. Porém... Não tem nem condição. Olha isso. Tá chovendo, gente. Chovendo. Faz dias que tá chovendo. Acho que desde segunda-feira. E não para de chover. Segunda-feira até tive a foto na chuva mesmo. Até tem... Na foto assim dá pra ver os pingos. E na camiseta assim que eu tava também dá pra ver os pingos. Foi o único momento que a gente conseguiu. Tipo rapidão assim. A gente esperou a chuva parar. E aí quando a chuva parou a gente saiu. Só que chegando lá pra tirar foto. Comecei a chover de novo. Só que a flora choveu um pouquinho. Desde que a gente conseguiu tirar foto. Mas agora a chuva não tá nos tréguas de jeito nenhum. E aí a gente não sabe o que a gente faz. Né. A gente tem o nosso cenáriozinho. Que inclusive tem vídeo aqui no canal. Que eu mostrei pra vocês. Vou deixar aqui nos cards. Mas eu não queria fotografar no cenário. Eu não queria fotografar interno. Eu queria fotografar externo. Eu acho que hoje... Não vai dar, né? Hoje nem. Segundo o meu pai. Eu acho que eu ia estar semana que vem. Sério? Aham. Ah, eu não sei. Vamos ter que usar o cenário. Fatiado. Não. Quero. Vou só secar meu cabelo então. Terminei de secar até. Achei que ia demorar mais tempo. Mas deixa eu mostrar. Demorou 11 minutos. 59 segundos. 59... Não. É, 59 segundos e 50 milésimos. É isso? 12 minutos e 50... É, 12 minutos. É. Quase 12 minutos. Demorou. Achei que ia demorar bem mais. Uns 15 minutos, algo assim. Mas até que não demorou tanto. Pedir para o Alisson mostrar como é que ele ficou. Porque, tipo, eu cortei em camadas ele. É. Agora, dessa última vez. Que foi a que eu fiz a franja. Aí eu cortei ele mais em camadas. Para eu dar uma mudada. E aí, com esse secador, ele aparece bem as camadinhas. Eu usei essa escova aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu usei essa escova aqui. Nem sei onde eu comprei. Eu acho que eu comprei lá. Não. Essa aqui é Marco Boni. Acho que eu devo ter comprado em alguma loja de cabeleireiro. É bem antiga. Faz tempo que eu tenho ela. E daí, é essa aqui que eu uso para fazer escova. Ela é bem boazinha até. Mostra para mim. Mostra meu cabelito. Mostra. Deixa eu ver. E eu passei esse olhinho aqui. Que eu mostrei para vocês no vlog anterior. Os produtos que eu mais amei. Em 2020. Usei mais amei em 2020. Quem não assistiu, vou deixar nos cards aí para vocês olharem. Hoje eu passei ele. Porque eu sempre finalizo com óleo. E também, sempre que, tipo, ao longo do dia, eu acho que meu cabelo está meio áspero. Eu estou meio sem vida. Eu venho e passo o olhinho de novo. Até que ele já está bem usadinho já. Né? É isso. Até que nós vamos com toda essa beleza. Eu quero de lookinho. Vamos lá. Proitar que a chuva parou. Agora deu. E vamos lá fotografar esse look. Eu acho que eu vou fotografar dele. Na verdade, eu fiz o The Rules do meu lookinho. Então, é... Me siga no Instagram quem não me segue. Né? Isso mesmo. Deixa eu buscar lá. E vamos lá. Vou tentar que a chuva parou. Antes que a chuva comece novamente. Lookinho Zara. Na verdade, é tudo Zara, né? O body é Zara. A calça é Zara. A calça é a mesma que eu estava antes. Só troquei aqui. Botei o body. Botei a camisa. Essa camisa é setor masculino da Zara. Promoção. R$99. Top, né? Sei lá quanto que ela era. Devia ser... R$199, normalmente é. R$199? Não tem reais de desconto no top, né? E a papelete é a Arezzo. Agora eu vou pegar minha bolsa lá. Minha frada. O colar é... Não sei se dá onde quer. E o brinco é meu biju. Acho que o colar é meu biju também. Vamos lá. Vou fotografar. Deixa eu mostrar o seu? Por favor. Muito obrigada. Esse é o lookito desse menino lindo. É polo lacoste. Porque ele é chique, né? Bem calça Zara. E Nike Sakai. Sonho de consumo do Ares que ele realizou. Igual eu com a minha bolsa da Prada. Toca aqui. Uhul. E agora vamos lá. Antes que comece a chover de novo. De novo. Deixa eu ver o lookinho de hoje. Vamos lá fotografar. E daqui a pouco a gente volta. E agora então nós vamos lá fazer o nosso... Fotografar o nosso look. E depois eu volto. Aqui. Pra conversar mais com vocês. O que que aconteceu? Começou a chover de novo, gente. Meu Deus do céu. Né? A gente teve que passar no lugar antes. E aí na hora que a gente saiu do lugar. Tava chovendo. A gente devia ter ido tirar foto primeiro. Devia. Mas é que eu fiquei com medo de, tipo, demorar muito. E não consegui passar no lugar. Porque o lugar fechava 6 horas. E aí agora vamos ter que tirar foto o quê? Novamente na chuva. Ainda bem que os penizes estão poucos. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá chovendo, mas não tá chovendo muito. Então, acho que vai rolar. Depois confira lá no Instagram as fotocinhas. Querem que tomar um banho na chuva? O meu cabelo tá todo molhado. Desandou. Tá difícil, gente. A vida de influenciador na chuva não é fácil. Quando é fim de dia, a chuva lá na chuva é bom. É só quatro dias que a gente tá tentando tirar foto. É. E dois a gente teve que vir com chuva mesmo. Né? Com chuva, sem chuva, tá não vindo igual. Valorizem, viu? Valorizem. Eu gravando vídeo na chuva. Tá gravando Reels pra postar lá no Instagram na chuva do lookinho de hoje. Tudo molhado aqui embaixo. Ai, ai. E é isso. Agora estamos voltando pra casa. Pra editar isso. Né? Editar os conteúdos. Postar, né? Porque desde ontem eu tô sem foto pra postar. Porque ontem eu não consegui sair. Eu fiquei em função o dia inteiro. Não consegui nem gravar vlog pra vocês. E... E é isso. Agora estamos indo pra casa. Chegamos em casa. E a gente tentava fugir da chuva. O que que aconteceu? Gente do céu. Tô vendo a estrelinha com muitos olhos. Nossa senhora. Virou. Eu fui fechar a porta do carro. E virou a minha unha. Ai, eu tô falecida. Hum, foca. Ai, mas tá doendo. Ai, tá doendo. Tô falando mal. Tadinho. Olha aqui. Olha o rimo. O sangue. A unha virou assim, cara. Nunca tinha acontecido isso comigo. Já tinha quebrado na carne. Mas nunca tinha virado. Meu Deus. Tô morrendo. Deixa eu lavar. Meu Deus. Quem é meu amor mais lindo do mundo? Eu. Já pegou a gelinha aqui pra mim. Porque tá feia a estação, gente. Ai, não sei se vai que a primeira que me mima. Depois não se vai que a... Ai, não sei se dá pra ver aí. Mas... Eu vou mostrar nos stories essa bolsinha de gelo. Muito legal. Ela abre aqui nessa tampinha aqui. E pode colocar gelo ou acho coisa quente. E agora a gente vai tomar um cafezinho. Né? Cafezinho não. Chá. Chá da tarde. Ai, não sei se vai que eu vou fazer depois porque eu já nem sei o que eu tô pensando. Mas por causa desse negócio no meu dedo aqui que eu não tô conseguindo nem pensar em nada, gente. Tá doendo. E tá tendo essa situação. Eu tô rindo. Mas é de nervoso. Ai, ai. Não, olha. Ai. É isso. Gente do céu, socorro. Eu esqueci de vocês. Eu esqueci de gravar o vlog. Já é... Que horas são? Deve ser umas 9, 10 horas da noite já. E a gente foi jantar fora. A gente foi jantar no nosso sushi, né? A minha favorita, que tem um vídeo aqui, inclusive, no canal falando sobre ele. Que é o Sato Sushi. Eu acho que eu gravei vídeo muito tempo atrás. Talvez ano passado, ano retrasado. Não lembro. Acho que ano passado, deve ser. Ou ano passado, não. Acho que ano retrasado, talvez. Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Só que já tá bem mudado. Tipo, o sushi continua a mesma coisa. Só que o festival mudou os valores. Eles se reformaram lá. Tudo tá lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Esqueci de levar a câmera pra gravar pra vocês. Por isso que eu não mostrei. Mas é o próximo dia que a gente for lá. Eu tento mostrar alguma coisinha pra vocês. Só o sushi agora está R$79,90. Com o sushi à vontade. E o livre R$99,90. Que daí tem direito a ceviche, sashimi, temaki e os sushis. Né? Porque antes eles tinham três tipos de festivais. Agora eles só ficaram com esses dois. Que é só o sushi à vontade e aí o tudo livre. E aí a gente sempre pega o tudo livre. A gente gosta de comer ceviche, sashimi, temaki. Né? Aham. E eu acho que hoje foi o melhor dia que eu comi assim, bem assim. Eu comi muito bem hoje. Eu gosto bastante de comer mais, na verdade. O sashimi, temaki e ceviche do que comer o sushi em si. A gente gosta bastante do sushi, mas tipo, eu prefiro sem arroz, assim. E aí hoje eu consegui comer mais dessas outras coisas. E aí a gente pediu umas pecinhas de sushi, assim, só pra não dizer que não comeu sushi. E tava muito, muito, muito bom. Né, senhor? Não estava muito bom? Agora olha, você tá tomando uma aguinha. Olha esse meio bicarbonato. Ele enche a pança e aí ele vai tomar um eno. Ai, ai, olha. Eu não sei o que acontece, sementa sempre cozinha, gente. Toma moderação ali. A gente comprou moderação, meu pai me deu. Não sei se vocês já viram, mas muitas blogueiras fazem propaganda, que é este negócio aqui. Ele é um composto com várias vitaminas e coisas. Carqueja, camomila, aloe vera, cachofra, hiperrocho, quina, salsa, parrilha e erva amarga. E mais umas outras coisas que tem nesse negócio. E tipo, disse que é pra te tomar depois que tu... Depois das refeições, né? Eu tava tomando antes de ter o coronavírus. Mas... Eu nem contei aqui pra vocês, né, gente? Mas no começo do ano eu acabei me infectando, né? E aí eu fiz a quarentena e tal. Não tinha... Eu fiz o exame. O... Agora eu esqueci o nome. É teste rápido antígena, eu acho que é. Que é o que faz do cotonete. Aí tinha dado positivo. E aí depois dos dias que eu fiz a quarentena, eu fiz o teste rápido do dedo. Pra ver se eu tinha... Como é que você acaria com o... Como é? Eu viria tão apaixonada por ele, porque ele... Ele ia levar pro quarto. E voltando, eu fiz o teste rápido do dedo, que é o que diz... É... Se você ainda tá com vírus no corpo, fala dos anticorpos, né? Eu até então, eu não tinha criado ainda. Mas muita gente me falou. E tipo, demora um... 21 dias, um mês, depende do organismo. E aí depois eu vou refazer pra ver. Mas aí que eu tava falando pra vocês, eu não tomei mais. Então eu não vi mais tanta diferença. Mas aí eu vou voltar a tomar, né? Porque a gente tem mais um... Ele me deu dois... Dois frascos. Acho que é 500ml cada um. E aí eu vou voltar a tomar. E aí depois eu conto pra vocês. Se ele é bom, se ajuda mesmo ou não. E agora? Vou tomar esse trem, né? Eu sempre esqueço de tomar. Tô tomando outras coisas, mas esse aqui eu sempre esqueço. Ele é assim, ó. E aí vem um medidorzinho. Ele toma uma medidazinha daquele negócio ali. E aí... Ele promete... Ele diz que é bom pra azia, eu acho. Tomou pouco tempo, né? Então ele não sentiu diferença. Mas ele vai voltar a tomar. E aí depois ele conta pra vocês se a azia dele vai melhorar ou não. E... Que é bom pro intestino. Bom pra limpar o fígado. Várias coisas. Se vocês entrarem no Google, assim, pesquisarem. Usem moderação. Vocês conseguem ver lá. Não é publi nem nada, tá, gente? Bem que eu queria ganhar um dinheirinho pra falar desse produtinho aqui. Mas... É só contando pra vocês. E aí depois eu conto se funciona mesmo. Ou não. Ok. Finalmente vai jogar. Você jogou, na verdade, né? Não. Não é bem, né? Joguei. Não jogou? Não consegui ter não jogo, hein? Que dor. Mas não é pra jogar, é pra trabalhar, menino. Agora ele vai jogar NBA 2K20. É assim? Então eu tô feliz a estar mais com a 21. Então eu vou continuar na 21. Até parece, mas... Quanto que tá o... 21,5. A gente quer ver pra comprar jogos. Porém... É... Tipo, mídia física a gente não achou nenhum ainda, né? Em nenhum lugar. Não. Tá todo esgotado. E aí pra comprar? Na Play Store eu acho que eles não parcelam. A gente quer parcelar. Né? Porque a gente é assim, né, gente? Tem que parcelar. Senão não tem condição, não. E aí... No caso, o Crash tem que ser na Play Store, né? Porque só é mídia de tal. Aí eu tô pensando ainda se eu vou comprar ou não. Não sei. É que eu não jogo muito Play também. Às vezes o Alisson me pega pra jogar. É que eu não jogo, sabe por quê? Porque se eu começo a jogar eu não paro mais. Por isso que eu não gosto de jogar. Entendeu? Aí eu passo... Pior do que série. Tá? Porque série eu tenho controle pra jogar. Mas ontem do robozinho a gente foi dormir tarde. Porque eu não conseguia parar de jogar o tal do robozinho. Entendeu? Por isso que eu não gosto de jogar. Porque daí eu não paro mais. É um negócio que irrita. E aí eu não consigo deixar o negócio antes de terminar o negócio. Entendeu? Tipo, passar das fases, sabe? Fala contigo. Ah, tá. Me ignorou o bonito. Entendeu? É. Tipo, eu não gosto de deixar enquanto eu não termino a fase. Entendeu? Sim. Aí eu fico irritada. E aí eu fico mais irritada ainda porque eu caio. E aí eu tenho que refazer o negócio. E aí vai, vai, vai. E aí eu vou ir, vai ir. É. Por isso que eu não gosto de jogar. Ah. Porque senão eu não saio mais. Não faço mais nada da vida. Entendeu? Essa é a intenção quando você tá jogando. Não, né? Eu tenho que fazer o resto das coisas, né? Não pode esquecer da vida do mundo e ficar jogando o tempo inteiro. Ah, não pode. Ai, ai. Agora estamos aqui. Vamos finalizar esse vlog de hoje por aqui, né? E é isso, gente. Agora esqueçam a gente. Porque agora a gente vai ficar aqui eternamente só jogando play. Só que não. Não é. Mas agora nós vamos. O Alex vai jogar, né? Eu não sei se eu vou jogar. Eu não sei. Não jogo muito NB. Não jogo muito não, né? Não jogo nada. Acho que eu nunca joguei. Jogo. Já joguei? Já. Mas é que eu não sei. Acho que eu não sei. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse vlog. Amanhã a gente volta com mais. No caso, esses vlogs ainda não serão postados, né? Vão ser postados depois. Hoje é sexta-feira. E esse vlog vai ser postado na terça-feira. Então, aqui tem outro vlog pra postar ainda no domingo. E aí, a nossa agenda aqui é domingo, terça, quinta e domingo, às 9 horas. Vídeos novos no canal. Bom, é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar um comentário aí pra ajudar na divulgação. Um like, se vocês gostaram. E não esqueçam de se inscrever no canal. E nos seguir nas redes sociais. Isso. E ativar o sininho pra receber os notific... Pra receber os vídeos. Pra receber a notificação sempre que eu vou passar vídeos novos. Eu tô via travada, tipo, muito sushi. E é isso. Beijinhos no coração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!